Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Bom dia, o Vale Rural vai mostrar hoje um sistema inédito de produção de forragem através da hidroponia, desenvolvido por um produtor de Guaratinguetá. Veja também uma reportagem sobre as noções básicas de higiene na Ordenha para garantir a boa qualidade do leite. Um curso ensina como preparar cavalos para julgamento. Minocultores do Vale se unem em associação. E o trabalho dos ervateiros de Taubaté. Confira também os destaques e a agenda rural. O cultivo de verduras e algumas hortaliças dentro d'água é uma prática já conhecida no Brasil. Mas o cultivo de milho dentro d'água e em prateleiras, em estufas, é uma novidade, que pode ser conferida aqui na Fazenda Montanha, em Guaratinguetá. O processo é simples. Antes de ir para a estufa, o milho passa por um período de 24 horas em hidratação. O próximo passo é ficar em um tambor por cerca de 48 horas para a pré-germinação. Depois é transferido para bandejas e colocado em prateleiras. O desenvolvimento pode ser observado dia a dia. A irrigação por microaspersão é feita por um sistema semelhante ao sprinkler, utilizado para incêndios, mas com a vazão da água controlada, irrigando um minuto a cada hora ou conforme a região e a necessidade. A estufa permite o controle das condições climáticas e evita as pragas. Durante oito anos, Marco Antônio Filippo estudou e montou projetos desse tipo na Colômbia, produzindo forragem para alimentação do gado. Ao voltar ao Brasil e reassumir a Fazenda da Família, há um ano, resolveu apelar para novidade porque precisava de resultados mais imediatos e optou pela criação de porcos. O primeiro lote de 176 porcos em teste com essa forragem estará pronto para uma avaliação final de resultados em três meses. Eles recebem forragem de milho uma vez por dia, o que vem apresentando uma economia média de 40% nas despesas com ração concentrada. Com o sistema montado por Filippo, o milho próprio para forragem fica pronto para ser utilizado em cerca de 10 dias. Nessa estufa, de apenas 70 metros quadrados, ele consegue 150 quilos de forragem verde por dia, com teor de proteína que varia entre 14% e 16%. Marco Antônio, quais são as vantagens desse tipo de produção de forragem? Bom, as vantagens são várias. Uma delas é que você pode montar esse sistema em qualquer lugar. Segundo, que você tenha uma maior produção em uma área pequena. E a outra vantagem é que você vai tirar um produto de ótima qualidade. No caso aqui nosso, que é o milho, por exemplo, você pega o milho em grão, que é por um carboidrato, e vai transformar em proteína com 14% a 16%, tá certo? Em 10 dias. Isso já é uma grande vantagem. Ok. E essa técnica, ela é acessível a qualquer produtor? Pois eu acredito que sim, porque veja bem, nós fizemos essa estufa com material praticamente aqui da fazenda. Pouca coisa nós compramos, que é a parte hidráulica do sistema, e o resto foi feito aqui. Eu acredito que é um investimento pequeno, pela vantagem do sistema. Filipe diz que sempre buscou pesquisar outros tipos de culturas com hidroponia, inclusive o cultivo de pepinos. A produção de forragem, segundo ele, é inédita no Brasil. Por isso, despertou o interesse de escolas em campos no Rio de Janeiro e Campinas. Criar minhocas é um negócio cada vez mais sério. Nós estamos aqui em Tremembé, na propriedade de Jairo José Ribeiro, pioneiro dessa atividade na região e um dos diretores da Associação dos Minhocutores do Vale do Paraíba, criada há apenas seis meses, mas que já começa a pensar em exportação. Jairo, quais são as vantagens de criar minhoca? Como é ver, a principal vantagem de criar minhoca é ser o baixo custo. É uma atividade que existe pouco dinheiro, e para nós pequenos produtores isso é muito importante. Realmente, para você começar um canteiro pequeno, você precisa de pouco dinheiro. E é uma atividade hoje que está dando um bom retorno financeiro para o produtor. A criação da associação foi a melhor saída para os produtores de humus, de minhoca? Sim, eu acho que sim, porque principalmente nós, pequenos produtores, enfrentamos um sério problema, que é a comercialização do produto. Com a criação da associação, que fará essa comercialização, nós não teremos mais esse problema. Acho que hoje, para a nossa região, a associação vem ajudar e muito o pequeno produtor criador de minhoca. O humus produzido por minhocas vem sendo reconhecido como adubo orgânico de ótima qualidade, e a procura aumenta dia a dia. A associação está consciente do déficit na produção de humus para o mercado da região e externo, mas acredita que com a organização dá para melhorar o resultado. A associação pode atender hoje apenas pequenos e médios produtores. Dos 65 associados, 15 são responsáveis pela produção de cerca de 50 toneladas de humus por mês, que a partir de agora serão comercializadas por uma distribuidora. A distribuidora deve funcionar recebendo a produção dos associados, que hoje gira em torno de 60 produtores, e, consequentemente, colocar essa produção no mercado, que é o objetivo final da distribuidora Amivap. Nesse ritmo de trabalho, quando vocês devem chegar à exportação do humus? É um prazo médio, digamos, em torno de um ano, quando nós tivermos qualidade, quantidade e conseguirmos continuidade, pretendemos iniciar a exportação em grande escala. Vocês já tiveram contatos de clientes solicitando o humus? Tivemos alguns contatos e, inicialmente, sabemos que, para exportarmos, teremos que ter grandes quantidades. E o objetivo nosso, como eu disse, a médio prazo seria isso. Médio prazo seria quanto? Em torno de um ano. Hortelã, camomila, bálsamo. Nove em cada dez moradores do Vale do Paraíba, já usaram ou utilizam plantas com fins medicinais. Essa tradição, herdada de nossos avós, é mantida graças ao trabalho dos ervateiros. Espalhados pela região, eles vivem da venda dessas plantas. Aqui no mercado de Taubaté, a presença dos ervateiros já se tornou uma atração. Entre banca de verduras e hortaliças, eles atendem aos mais variados tipos de pedidos. O senhor Getúlio é o mais conhecido ervateiro aqui do Mercadão. Com 50 anos de profissão, ele tem mais de 140 ervas em sua banca. Seu Getúlio, quais são as mais procuradas? É quina rosa, quina vermelha, quina quina, cravatal, emburano, sucupira. São aí outros mais, que a gente tem mais de 150 qualidades de plantas medicinais. Seu Getúlio, que tipo de pessoas procuram o senhor aqui na sua banca? São as pessoas de baixa renda, pessoas de fábrica, pessoas ronceiras, pessoas que trabalham no campo. E as pessoas dos bairros, da cidade, da preferia, que ganham o salário mínimo, que não tem condições de ir no médico e nem comprar remédio de farmácia. Mas o uso intensivo das plantas medicinais pela população já deixou de ser apenas um assunto de cultura popular e despertou o interesse científico de alguns estudiosos. O professor Marcos Roberto Furlan é um especialista nesse assunto. Ele coordenou uma pesquisa que cadastrou na região 182 espécies de plantas utilizadas para fins medicinais. Algumas, inclusive, com o efeito comprovado cientificamente. Professor, quais foram as plantas cujo efeito foi comprovado pela ciência? É, aqui no Vale do Paraíba já existem várias dessas plantas, inclusive são usadas medicinalmente. O que a população usa muito, por exemplo, é o quebra-pedra. Hoje o quebra-pedra já é comprovado para cálculos renais. Nós também temos a erva de São João, o mentrasto, muitíssimo conhecida pela população, que é comprovado como analgésico de reumatismo e artrose. Destas plantas pesquisadas, existe alguma com contraindicação médica? É, fatal, a maioria não é fatal, né? Mas tem algumas plantas que o uso contínuo pode causar algumas doenças. É o caso, por exemplo, que hoje é até uma polêmica dentro da pesquisa na área médica e farmacológica, que é o caso do confrei, né? O confrei é uma das poucas plantas que é proibida a comercialização nas farmácias. Agora, quase toda planta medicinal, se for usada como remedinho de farmácia, mesmo um simples hortelãzinho, o uso contínuo pode acabar trazendo problemas para o usuário. O consumidor de leite e seus derivados está cada vez mais exigente. Por isso, muitos já descobriram que produtos vendidos a baixo preço são duvidosos na qualidade. Pensando nisso, as cooperativas do Sistema Paulista vêm investindo maciçamente em equipamentos industriais e principalmente na orientação técnica ao produtor. Seus técnicos percorrem as pequenas e grandes propriedades, colocando à disposição dos produtores seus conhecimentos. A gelina ordem é fundamental porque tudo começa aqui na teta da vaca. Se o leite não sair com qualidade da vaca, você nunca vai ter a matéria-prima de boa qualidade, por mais que você faça daí pra frente. Então, é fundamental que a qualidade comece na vaca. Para termos um leite de boa qualidade, é imprescindível que seja feito de animais sadios, bem alimentados, livres de parasitos e outras molestias, e seguir as normas de higiene na obtenção do leite. Juarez alerta ainda os produtores para o caso de animais que estejam usando antibióticos. O leite dessas vacas deve ser desprezado, pois o produto apresenta resíduos desses remédios. O produtor deve seguir algumas regras básicas de ordenha para se obter o leite de boa qualidade. A regrinha é essa que nós vamos mostrar aqui a seguir. Lavar os tetos com água de boa qualidade. Secar bem com papel toalha descartável. Desprezar os primeiros jafos de leite em uma caneca detectora de mamite. Colocar as teteiras para a ordenha. Ao final, fazer uma pequena massagem antes de retirar as teteiras. Após a ordenha, mergulhar os tetos numa solução de iodo glicerinada para evitar a entrada de bactérias. Colocar o leite em refrigeração o mais rápido possível. Lavar, higienizar e secar os equipamentos usados na ordenha. Na ordenha manual, seguir os mesmos processos usados na mecânica. Todo esse trabalho vale a pena. Dentro do sistema paulista, as cooperativas já estão remunerando o leite pela qualidade com que ele chega à usina. Bom dia, amigos. Vamos às informações daquilo que está ocorrendo em nossa região na comercialização de animais. Foi realizado no último sábado em Jacareí o leilão Pérolas do Vale com os seguintes resultados. Foram comercializadas um total de 130 cabeças com faturamento total de R$ 85.360. As médias por categoria foram as seguintes. Vacas holandesas P.O., R$ 1.280. Vacas holandesas PC, R$ 720. Girolandas sem registro, R$ 750 por cabeça. Girolandas registradas, R$ 1.110 por cabeça. As novilhas obtiveram a média de R$ 450. E as bezerras, R$ 330. Reprodutor Giro, R$ 1.200. O animal de maior cotação foi Special Velha 22 Major. Uma vaca oferecida por produtos Rematel Limitada e adquirida por Walter Giremias pela cotação de R$ 2.080. As vendas foram realizadas em quatro parcelas fixas sem correção. Anote agora a nossa agenda de negócios para o mês de setembro. Amanhã, dia 3, a partir das 14 horas, 21º Leilão Bom Sucesso em São José dos Campos. Oferta de bovinos de corte, machos e fêmeas, fêmeas leiteiras mestiças e cruzadas, incluindo as vacas participantes do 11º Torneio Leiteiro do Bom Sucesso. O gado de corte será vendido em 15 dias sem juros. O gado leiteiro em quatro pagamentos. Realização, Púpio Leilões. Dia 13 de setembro, quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, Leilocorte Mensal de Jacarei. Oferta de bezerros de corte Nelore, Nelorados e Mestiços. Fêmeas leiteiras em descarte e fêmeas leiteiras mestiças em lactação ou prenhas. O gado de corte será vendido com o prazo de 15 dias. E as fêmeas leiteiras em quatro pagamentos. Local, Recinto da Fapirja Escola Agrícola de Jacarei. Promoção, Sindicato Rural de Jacarei. Realização, Púpio Leilões. Dia 15 de setembro, sexta-feira, às 20 horas, em Jacarei, primeiro leilão Rematel. Produtos Rematel Limitada Fazenda Santa Cristina estará ofertando 40 lotes de fêmeas holandesas P.O. Entre bezerras, novilhas de primeira cria e vacas de alta lactação. Tudo em quatro pagamentos mensais. Local, Tatersal de Leilões do Sindicato Rural de Jacarei. Realização, Púpio Leilões. Dia 18 de setembro, segunda-feira, a partir das 20 horas, no Palace, em São Paulo, primeiro leilão ouro da raça Girolando. Tradicionais criadores da raça Girolando de Minas Gerais e São Paulo estarão ofertando 50 vacas com lactações superiores a 30 quilos na grande noite de gala do gado Girolando. E por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Acontece hoje em Arapeí, no fundo do vale, o primeiro concurso de derivados do leite. O evento, que começa daqui a pouco, terá a participação de produtores de diversos municípios da região. E em Guaratinguetá, foi detectado mais um foco de anemia infecciosa equina pela defesa sanitária animal. A propriedade que fica na Vila Brasil foi interditada na semana passada. A doença, que não tem cura, já matou 11 cavalos em 13 propriedades do Vale do Paraíba. E vamos agora à nossa agenda rural. De 6 a 9, em São Bento do Sapucaí, no recinto de exposições, acontece a 8ª Gabem. De 7 a 9, em Monteiro Lobato, Festa do Cavalo Pangaré. Dias 11 e 12, em Pindamonhagaba, segundo curso sobre relações humanas no trabalho. Dias 14 e 15, em Jacareí, curso de ranicultura. De 15 a 17, em Taubaté, na Apai, acontece a primeira festa do peão boiadeiro apaixonado. De 15 a 21, em Pindamonhagaba, no Centro de Apicultura Tropical, terceiro curso de introdução à melissopalinologia. O Núcleo Marcha Vale reuniu novamente os criadores do Vale. Desta vez, o objetivo foi a realização de um curso sobre apresentação de animais em pista e uma feira de animais. O evento, que aconteceu na semana passada, no recinto de exposições da Fafija, em Jacareí, atraiu criadores e visitantes interessados em aprimorar e aprender novas técnicas de embelezamento para o cavalo manga larga marchador. O curso reuniu 15 peões durante dois dias, que ouviram do instrutor Roberto Trindade explicações técnicas e práticas. Uma das partes importantes do curso são os ensinamentos de como cuidar da pelagem do animal. Mas o que eu indico mesmo para vocês mesmo, que comece a trabalhar na fazenda para deixar o peso do cavalo pronto, para não precisar tosquear. Que tosqueia é um mal que existe para o cavalo, mas que o homem se sente melhor para apresentar o cavalo. Então, eu não estou condenando tosqueia não, estou falando que não é recomendado. Por quê? Se você tosqueou uma vez, você vai ter que tosquear ele sempre. Porque os pelos vão desenvolver e vai crescer os pelos mais grossos. E com isso, não dá um bom acabamento no animal. Então, recapitulando o podrinho novo, vamos imaginar que esse é um podrinho novo. Um serviço que vai ter que ser feito diariamente dentro de uma fazenda para preparar um potro, é exatamente isso. Me falaram ontem que recomendaram não dar banho em cavalo. Eu também concordo, o banho do cavalo, em excessivo, ele é prejudicial, porque ele tira a proteção natural do couro do cavalo. As bactérias que vivem no pelo e na pele, elas dão proteção juntamente com a secreção de suor, entende? As grandas sebáceas que vão trazer uma proteção natural para o cavalo. O rasqueamento e a escovação de um equino deve ser feito da região, da frente do equino para a sua região traseira. Sendo que os movimentos devem ser circulares e, ao contrário, a direção dos pelos para poder levantar poeira e algum detrito escondido debaixo do pelo. Ao termo desse trabalho, voltar a escovação a favor dos pelos para haver acomodação dos tais. No uso da tosquiadeira, nós temos que ter a atenção de apresentar a tosquiadeira ao animal, pois a tosquiadeira, em questão de fazer o barulho, pode assustar o animal. Então começamos o trabalho de tosquia da região da paleta e o pescoço para a sua região posterior, no qual o animal vai acomodar mais. E nos trilhos da tosquia, nós temos que ter a atenção de nunca ultrapassar cada trilho, pois se ultrapassar cada trilho, nós vamos ter uma tosquia mal feita, que temos como ter um caminho de rato. Dentro da sequência da tosquia, nós temos que ir chegando às regiões mais baixas do cavalo, a região do ventre, a região da virilha e dos seus membros, com mais atenção, porque com barulho o animal pode assustar. Com o trabalho de rasqueamento diário e escovação, nós vamos conseguir um melhor assentamento nos pelos dos animais, dos animais a serem feitos esse trabalho. E com isso, evitar futuras tosquias, que no caso o tosqueamento não é muito indicado para a conservação dos pelos dos animais. Roberto, o que um criador deve fazer para que o animal seja um futuro campeão? Bom, em primeira instância, o criador deve partir para uma seleção, dentro do seu trabalho, de boas matrizes e um bom reprodutor, para que esse cruzamento, já por questão de genética, venha a ter condições, juntamente com o meio ambiente, que seria o manejo adequado, tornar o cavalo um bom animal. E o treinamento de um machador é diferente de cavalos de outras raças? Basicamente, o cavalo em si, o treinamento é quase o mesmo, mas para o cavalo manga larga machador, nós temos técnicas, nós temos um manejo adequado, porque ele é um cavalo de marcha. E o cavalo de marcha, ele tem um certo tipo de trabalho, tanto na parte de amansação, como na parte já de equitação, diferente de outras raças, porque ele é um cavalo que, a sua movimentação, ela é diferente do animal que tem movimentação de trote. O cavalo, ele marcha, ele anda bem deslocado, com os movimentos dos seus membros anteriores e posteriores bem coordenados, Então, isso é necessário de um manejo e de técnicas mais adequadas. O curso ensinou o manejo de potrinhos, dicas de alimentação, transporte do animal, cuidados no local da exposição, posicionamento do peão e regras de julgamento. Dependendo do julgamento, nós temos a parte de morfologia e a parte de andamento. Geralmente, o podro, ele entra na marcha primeiro, certo? Que é o julgamento mais rápido. O peão, quando ele entra dentro de uma pista de exposição, a primeira preocupação que ele tem que ter é de haver uma concentração entre ele e o cavalo. E isso eu digo muito aos meus amigos, que são os tratadores, que sempre eles devem coordenar muito a sua cabeça com o cavalo, porque o cavalo está intimamente ligado a ele naquele momento. Qualquer distração que houver, qualquer mudança de atitude que houver com ele, o cavalo vai responder da mesma forma. A Feira do Cavalo é uma novidade criada pelo Núcleo Marcha Vale, com o objetivo dos criadores negociarem diretamente seus animais. O Vale Rural vai ficando por aqui, mas antes, anote nossos endereços e telefones. Escreva pra gente. Mande sugestões para o nosso programa. Programa Vale Rural, Avenida São José, número 53, Casa 1, CEP 122-60000, Paraibuna, São Paulo. Fone 0122-620018. Em Taubaté, Rua Bispo Rodovalho, número 104, Sala 32, CEP 12-030-010. Fone 0122-335957. Tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega a um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade.